Oi, gurias! Tudo bem? Gente, faz tempo que não apareço aqui no canal, hein? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, um vídeo diferente, na verdade, acho que eu nunca mostrei aqui. Sabe o que eu tô indo fazer? Um ensaio de fotos. Acho que eu nunca levei vocês, assim, pra ver como que funciona meu trabalho e tudo mais, né, de influenciadora. E aí eu tô indo agora fazer um ensaio de fotos, um ensaio bem diferentão, num lugar muito legal. E aí eu vou levar vocês comigo. Acabei de tomar banho, finalizei meu cabelo e agora eu vou fazer uma maquiagem aqui e é isso. Olha quem tá indo comigo, a Cacá e a Lanô e o papai, todo mundo, é minha equipe. Ah, esqueci de pegar o outro batom vermelho que eu peguei. Peguei um batom vermelho lindo pra tirar foto, esqueci. Olha aqui, é mais um pedacinho que eu tenho que cortar de cabelo. Mas tá bom, não ficou feia essa maquiagem, né? Só esqueci de passar, de arrumar a sobrancelha. Saí correndo, não. Olha que lindo. Já chega no estúdio pra florzinha. Qual que é? Onde que eu bato? Ana, onde que tu tá? Oi! Aqui! Chegamos e olha que lugar mais... Olha a Ana com o meu sutiã na mão. Que lugar lindo. Oi, Cacá! Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Parece uma casa aqui, né, Manu? A Manu tá te dando pirulito. Quem te deu o pirulito? Que tia malvada. Olha aí, eu já joguei meu sapato lá, já tô de pé descalço. Que fina. Olha que lindo isso aqui, gente. Parece um quarto de verdade. Isso aqui é uma cama de verdade ou é só cenográfica? Não, é tudo de verdade. Que massa! Olha, deixa eu afastar pra vocês verem. É uma cama de dormir, Manu, tu viu? Olha essa parede, que linda. Ai, eu vi as crianças estão aqui. Ai, ali tem mais um cenário. Olha que sofá lindo. Aquilo ali é tudo roupa minha que eu cheguei e já fiz a bagunça. Mas tava maravilhoso quando a gente chegar. Eu tô tentando arrumar. E aí, aqui tem outro estúdio. Olha que maravilhoso! Tem balanço. Olha que tem um fundo, ó. Vou fazer fotos. Perfeito! Gostei de tudo. A gente vai começar por aqui. Gostei de tudo. Gostei de tudo. Suicide! Gostei de tudo. Gostei de tudo pra cá. Eu tento pegadazerta. Me perfeito. Gostei de tudo, mas eu não percorro. o o o o o Ah, é isso aí? Eu ia entrar aqui, né? Falei muito ou não? Falei que ela vai ficar aqui, né? A CIDADE NO BRASIL Olha pra baixo agora Olha pra baixo Quase uma coisa aqui Ah, parece um café Parece um rabinho aqui Olha que modelo top Olha as gambiarra Tem que ter uma rabinha Tô tão fininha que as calças caindo Um rabinho Um rabinho da mãe Manu Rabinho do playboy Pausa pro cafezinho Quer dizer, a gente encerramos Olha a folga dessa pessoa A Cacá e a Manu estão ali conversando Conversando sobre a vida E o Bi trovando a Ana Ela finge que tá rindo das besteiras que ele fala Brindemos Gente, olha como o meu cabelo tá perfeito hoje Não tá perfeito, Bi Sabe, vocês acreditam que eu esqueci todos os meus brincos Eu separei uma sacolinha cheia de brincos Porque em casa o Bi teve que sair num bazar Comprar um brinco pra mim Agora a Ana tá ali montando O resto do cenário E a gente vai fazer fotos aqui Olha, a gente troquei meu lookinho Porque eu tirei dez fotos Dez looks tudo com jeans Agora chega aí Quem tá aqui? Oi! E a Manu Que lindo, olha Uma camponesa Uma camponesa Olha aqui pra mim Ai, linda Coloca a mão aqui assim Olha pra baixo Outra mão Olha aqui pra mim Vai mais pra trás Aê, um, dois, três E aí com eu Pode sentar aqui também No chão Ok Ok Alguém sabe o que você achou? É muito lindo É muito lindo É muito lindo A outra mão tá lá com o pescoço lá Mais abaixadinhas Encerramos nosso ensaio Nosso trabalho aqui hoje A Ana tá aqui organizando já as coisas Que a gente faz uma bagunça, não faz? Né, guria? Vocês gostaram de tirar foto? Tu gostou? E tu gostou, Cacá, de tirar foto? E é isso Ai, meu Deus, meu cabelo tá muito maravilhoso Até o Bi tirou foto hoje Viu só pra olhar e já fez até foto Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se tu gostou não esquece de se inscrever aqui no canal E deixar o contato da Ana aqui passando pra vocês Se vocês que são aqui da região e quiserem vir aqui nesse estúdio Maravilhoso Ó, fazer fotos, tá? Beijo E até o próximo vídeo Tchau